Mandeu pro Douglas, pro Ramiro, apareceu pela direita uma bomba! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço de Ramiro para o Grêmio! Ramiro! Amontissuado por alguns torcedores, mas reverenciado por Renato! Ele bate de pé direito, meio sem ângulo, vence o goleiro! Golaço, Ramiro! Golaço, golaço, golaço! Ramiro, camisa 2017, que gol fantástico! 33 minutos no primeiro tempo! O Grêmio é fera na Copa do Brasil! O Grêmio é fera na Copa do Brasil! O Grêmio gosta dessa competição! O time do Renato, pragmático, forte, decidido, tá fazendo 1x0! E o Palmeiras, o porco, começa a ser assado dentro da arena! Ramiro, Brasil pro Grêmio! Luan, pra cobrança, levantou, Renato, toca de cabeça! No poste, voltou o Jeromel, gol! Gol! Gol de Jeromel para o Grêmio! Pedro Rocha! Pedro Rocha, foi o último toque! Pedro Rocha, o último toque! O Grêmio tá escabelando o porco! O Grêmio tá assando o porco! O Grêmio tá liquidando o porco! O Grêmio tá pedindo passagem para a próxima fase da Copa do Brasil! 45 minutos! Pedro Rocha, o número gol! É ele que tá metendo a bola pra dentro do gol, depois do cabeceinho do Jeromel! O Grêmio, o Grêmio tomou distância, veio pra bola, bateu o gol do Palmeiras! Categoria do velho, né? Meteu num canto, o Marcelo foi pro...